Agora, olha aqui, seu Silvio, 80% dos internautas estão comigo, querem sim uma final entre Brasil e Argentina no Maracanã. Pra gente ganhar. Não sei por quê. Pra gente ganhar. A gente não pode escolher quem vai disputar a final. Se a gente for pra final, eu preferia a seleção da Índia. Eu dou o palpite se você cantar um pedacinho do Lepo Lepo aí, como é que é? Ah, peraí, deixa pros ingleses. Só se você dançar comigo. Faz o Lepo Lepo aí, pô. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Hoje é terça-feira, terça-feira, dia 10. Isso, tá certo. Muita conta pra pagar hoje. 9 de julho é só o mês que vem. 9 de julho é só o mês que vem. Amanhã é quarta-feira e quinta-feira você tem que acertar o seu relógio de novo, porque o programa vai começar 11 e 15. Mas de que dia? Tem negro do outro lado chiando, entendeu? De que dia? De que dia que vai começar? Dia 12? Amanhã. De junho. Não, é 12, amanhã. É depois da manhã. Amanhã é 11. Amanhã é 11 de junho. Quinta-feira. É, de junho. Então vamos começar quinta-feira. De junho. De junho. O junho. Junho. E o cenário é tudo novo. Vocês vão ficar sem pouco.